E o Jarbas agora tá certo. Começou a tirar o leite dela aqui agora. Aí essa aqui é daquelas que apojam sem o bezerro. Essa é. Essa é desbloqueada. E chegou mais uma aí a lavradona agora aqui, ó. A holandesazinha. Vai ser o 87, o código 981 27 4255. Se você quer triplicar aí sua produção de leite, vai pegar o produto agora comigo, né? Deixa eu dar desenralando aí, ó. Lá que estão. Lá que estão. Primeira qualidade. Botar a primeira qualidade aqui e o desenvolvimento do seu rebanho vai ser outro. Olha. E ele tá querendo tirar o leite de novo aqui, o vaqueirinho, ó. Eita, malha acabadinha. Tá aprendendo agora. Quatro anos de idade e já tá querendo tirar o leite. A Maria já sabe. A Maria tem nove. Ela tá tirando bem, né, Maria? E não se esqueça de deixar aquele like. Aproveita aí, galera. Se inscreve e vai lá e aciona o sininho. Pra você receber sempre o vídeo quando a gente colocar aqui no YouTube. Aproveita, deixa um comentário aí também, ó. Aquele like ajuda, faz com que o YouTube mande o vídeo pra vocês que gostam aqui do nosso trabalho. Beleza? Tamo junto. E a partir de agora, ó, mais uma vaca. Deixa ela passar aí, deixa mais. Ó, já tá por ali. As crianças tão ali na frente. Fica do ladinho ali, senão ela não passa. Eu já tô aqui pra atrapalhar. E o cachorro quase me derruba. Tem que ser... Não chega muito perto não. É brincando, né? Que é chuva isso, que ela é cirmada. Bora lá, bora lá. O foco é a vaca leiteira. Tem que olhar. Aqui fica perto da ponteira. E aqui o que eu tô gostando é a sombra, gente, ó. Aqui é uma sombra gostosa, né? Aqui tá bom demais. Deu uma chuvadinha por aqui esses dias? Deu. Não é bom, né? É ali Lagoa do Ouro ali. Manda um abraço especial. Fazenda Ribeiro Torres. Lá é o sobrenome também. Do nosso amigo Ailton. Um abraço aí pra ele. Manda um abraço aí pro Claudinei Gomes. Pro nosso amigo Carlos da Gráfica. Pronto aí, sim. Que vende os produtos lá em Caetéis. Manda um abraço aí pra alguém. Manda aí a hora do abraço. Pronto. Carlos da Gráfica, né? Mandar um abraço pra ele. Bota aí que tem agora o repórter. Pronto. Eu tô mandando aqui um abraço pra toda a minha família. É que também trabalha também na pecuária leiteira, né? Vamos acreditar. Vamos se esforçar. Vamos investir em alimentação, né? Pro gado. Não tem segredo não. Você teve uma alimentação de primeira. Ali um balanceado. Você faz na hora ali. Bota os produtos lacton. Cadê o lacton? Pega ali pro ver. Pega ali o produto lá da vaca lá. Aí o vazio aí. Você pode botar aí, ó. O lacton. É 5 ml do produto. Em 100 ml de água. Você dissolve. Bota ali. Eu boto no concentrado. É porque ela come separado. É melhor. Pronto. Mas você avisou que pode botar no volumoso, né? Quem tem a partir de 20 ou 30. Aí é ruim pra colocar em cada um. É que dá trabalho, demora. Mas aí você pode pegar com o regador. Botar a quantidade, que nem você colocou ali em 2 litros já. Aí bota a quantidade, pega o regador e vai jogando no volumoso e elas comem tudo junto. Agora sim. O resultado não vai ser igualzinho a você botar separado. Pronto. Porque aquela come todinho. É. A quantidade certa, né? É. Mas quando eu tiver com mais produção de vaca aí é melhor eu botar no volumoso. Aí pode levar no volumoso e aí você vai fazendo a média em geral. Em geral. Que elas aumentarem. A diferença lá é só porque uma come um pouquinho mais do que a outra. Tô entendendo. Entendeu? Do lacão também. Mas você tá usando há quanto tempo o produto? O produto já tá com uns 3 meses que eu uso ele. Uns 3 meses só e o resultado já é bom. Já é bom. Já dobrou aí. Não é só o... Dobrou não. Triplicou, né? A produção do leite. Não é só aumentar o leite. Serve pra outro... Serve pra... Você vê que o pelo dela fica mais fino, né? É diferente. Ali, eu acho que... Acho não. Eu tenho a certeza que ajuda muito no... Ajuda no organismo do animal também. No organismo do animal. É igual você tomar aqueles lactobacilos vivos, né? Isso. Esse é o mesmo produto. É o lactobacilo das vacas, né? Que eu li a... E acute. Aquele acute também. Aí ajuda demais, né? Aí triplicou aqui a sua produção dele. Triplicou. E é porque eu ainda não... Comecei ali numa organização mesmo pra tirar de duas vezes, né? Então eu tô tirando uma ordem agora. Eu vou deixar com você. Ali eu trouxe até 7. É a conta do mentiroso, mas é verdade. É verdade. Vamos fazer o vídeo ali. Eu vou deixar aqui com você, repassar num preço melhor. Fica bom pra você que usa. E algum amigo que precisar, pega aqui com você. Pronto, aí eu vou deixar meu número, né? Isso. Vai ser o 87, o código 98127-4255. Se você quer triplicar aí sua produção de leite, vai pegar o produto agora comigo, né? Já tá desenralando aí, ó. Lá que estão. Lá que estão. Primeira qualidade. Vou estar de primeira qualidade aqui e o desenvolvimento do seu rebanho vai ser outro. Bom, tá aí. Bora, bora, bora. Vamos trabalhar. Tá apaixonado. Aí eu tô treinando ele pra ele que tem o canal no YouTube, gente. Ó, ele vai fazer o canal, vai fazer o TikTok, vai fazer o Kawai. É, rapaz. Aí, ó. Tu tem Instagram, pelo menos? Tenho. Tem, Instagram tem. Mas não posta muita coisa, não. Não, não mexe, não. Mas eu vou começar, viu? É bom, é bom. Vou começar a mexer. Uma coisa eu falo pra você, olha. O Instagram, falando aqui de redes sociais, é bom você ter, quem não sabe mexer, o meu mesmo, por exemplo, é bom ter uma empresa, alguém, mais pra frente, né? Que você estiver ganhando dinheiro de outra rede social e possa pagar. Tô entendendo. Do dinheiro da rede social, não pra tirar de outra renda, sabe? Uhum. Se você puder pagar uma empresa, uma assessoria, pra cuidar do seu Instagram, aí vale a pena. Vale a pena, né? Eu penso assim. Tenho não, ainda não contratei uma empresa não, eu quero ver esse ano. Agora sim, em termos de retorno, pra você ganhar um dinheirinho, o melhor. E chegou mais uma aí, a lavradona agora aqui, ó. A holandesazinha. Essa daqui, pelo jeito, tem uma raçazinha também de gesso, é meia gesso holando, né? É, amigosa. Ela é meia misticia de gesso. É a raça mais comum que muita gente tem aí, misturada com a holandesa. O nosso amigo Jabos aqui usou um produto ontem, por isso que ainda não caiu. Tem um bocado de carrapato aqui no gado. Dessa transição, que veio aí o verão, e tava a primavera, daí vem chuva, outra hora só, né, Jabos? Aí dá um bocado de carrapato, né? É, mas ontem eu já mediquei elas. Já medicou, aí logo, logo começa a cair. E os que não caem com remédio, os pombo comem, né? Comem. Aí a criação de pombo está ali. A limpeza de pele, eles fazem ali. A limpeza de pele, é. Olha mesmo, tá ali, olha lá ele lá, ué. Lá no fundo lá, gente, tá vendo lá o pombo? E tem mais um bocado voando lá do outro lado, eles vão comendo tudo os carrapatos. É a limpeza de pele das vacas, aí. É a limpeza de pele, eles gostam mesmo. Olha aqui, legal? Aqui, essa daqui tem um bocado ali também. Já estão comendo aqui já o lactom. Olha aí, ó. O lactom e no concentrado. Leite de nove. Olha. E ele tá querendo tirar leite de novo aqui, o vaqueirinho, ó. Eita, malha acabadinha. Tá aprendendo agora. Quatro anos de idade, já tá querendo tirar o leite. A Maria já sabe, a Maria tem nove. Ela tá tirando bem, né, Maria? Ela aprendeu leite desde quando ela tem nove. Aprendeu quando era pequenininha? Sim, na idade de Robinho, parece, também. E essa já tinha uns quatro anos mesmo? É, tia Jarba me ensinou sempre. E a sua mãe, ela gosta também de fazenda? Ela gosta, ela vai pra cavalgada, essas coisas. Ela sempre leva a gente também, quando ela vai. E ela gosta que você filme assim? Ela não acha ruim, não, que filma você? Ela acha bom. Ela acha bom, é? É. Como que é o nome do canal? Diz aí, tem o canal seu. É, é Maria Cecília Cavalcô de Moraes. E o nome do canal no YouTube é Maria Vaqueira. Maria Vaqueira, olha aqui pra cá, vai passar no YouTube lá. É Maria Vaqueira, mas é no TikTok, Kauai, YouTube. É, no Kauai é Maria Cecília, no nome complexo. No YouTube é Maria Vaqueira. E tem também Instagram? Instagram não. Ah, pô, rapaz, deixa eu dar um conselho pra você, tudo isso é a mamãe. Lá, tanto no Kauai quanto no YouTube, deixa o nome igual, Maria Vaqueira, que fica bom. Certo. Tá bom? Se lá já tiver um nome parecido com o seu, aí você coloca Maria Vaqueira e aparece um número na frente. Mas fica Maria Vaqueira. Certo. E bota pra gerar, que você é inteligente, viu? Obrigado. Parabéns, parabéns, Zé. Aí o Robinho já tá aqui, Robinho é assim, ô tio, ô tio, ô tio. Ele é o dia todinho aqui, ó. É que nem o Binti Vila, é que nem o Binti Vila, né, Robinho? Diz aí, chama ele aí, tio Javo, fala, tio? Tio Javo? Diga, cadê a coxinha? Ele só compra de noite. Ele só compra de noite? E tu queria ir, olha aqui, ó, pro tio, pode olhar, não tem vergonha, não? Olha aqui pro tio. Tu queria ir com ele, era onde? Tu perguntar se ele ia hoje? Tá aí na água, na piscina, né? Uhum. É na piscina? Uhum. E tu gosta de ir na piscina, né? Uhum. Tu tem medo não da água? Tem não. É onde a piscina que você ganha, é onde? Na casa da minha avó. Ah, na casa da tua avó? Ah, rapaz, olha só. E bora tirar o leite, rapaz. Vamos seguindo aqui, minha galera, e tamo junto. Dinheirinho, o melhor é o YouTube, tá? E aí depois é que vem os outros. Facebook, TikTok, Kawaii, na minha opinião, né? Uhum. Depende muito do canal, pô. Tem canal no TikTok que você ganha muito mais do que no YouTube. Entendeu? E é, né? É. Depende do engajamento que você tem, do seu público. Por exemplo, se o seu público tá no TikTok, você vai ter vídeo lá de milhões. Vídeo de 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões, que nem tem gente que tem. Minha, né? É. Daí ganha mais do que no YouTube. É sim. Agora se tiver flopado, chama flopado. Hum. Você bota o vídeo e não dá visualizações, você não ganha quase nada. Se você tiver flopado, em qualquer rede social não é bom. Eu sei. Mas principalmente na de vídeo curto, eles apontam você como uma pessoa ali que não tá trabalhando direito e aí é que não entrega seus vídeos. E é, né? É assim, pô. Ah. Às vezes não é porque o vídeo é ruim, é porque a rede social não manda pro povo. E é, né? Interessante. Que nem os meus. Os meus é pequenos do Nordeste. Eu não me sinto melhor do que ninguém, como eu sempre falo, mas também sei que eu não sou pior. Não sei. Eu não sou pior do que ninguém. Você sabe que o canal é razoável, né, Dino? Você tá feliz. Tô feliz, tô feliz. Isso. O importante é isso. E tô querendo modernizar e aprender a comprar um iPhone, comprar um microfone profissional que liga direto no celular, que o meu aqui é improvisado. Sim, sim. Então eu tenho essa vontade. Eu tenho o meu aqui. É, o que tá aí, o de lapela, ele é improvisado. E aqui o que tá dentro do microfone meu aqui, que era um microfone de karaokê, tem gente que pensa que é profissional. Não é. Não, né? Eu quero comprar um profissional um dia. Entendeu? Se vai chegar lá. Mas é caro. É, vou chegar lá. E as coisas são caras. Não é barato, mas coisa de tecnologia. É, né? É, caro. Mas aí, se você investindo, você vai ter o retorno da rede social, porque o seu vídeo vai ter qualidade de áudio, qualidade de imagem. Entendeu? Esse conjunto, por exemplo, você vai começar com um canal do YouTube agora, ou um Tik Tok, um Kawai, pode começar com um celular simples. Mas eu penso assim, eu acho errado, Jarbas, você pegar e comprar, gastar dinheiro de outra renda, que nem você, por exemplo, tem o caminhão, tem o trator, daí pegar dinheiro. Sim. Ou se seja das vacas, comprar iPhone, que é uns 6, 7 mil, um razoável. Sendo que você não ganha nada da rede facial, daí eu não concordo, entendeu? Agora, se você começar com um celularzinho simples, com os vídeos de qualidade, e começar a ganhar dinheiro da rede social, aí o cara compra. Aí o cara compra, entendeu? É assim que eu penso. Quem pensar diferente no vídeo aí, pode deixar a opinião aí, mas eu penso dessa forma. Estou entendendo. Estou aprendendo, né? É, estou aprendendo. Aí essa daqui, como que é o nome dela? Lavandeira. Ah, essa que é a lavandeira? É. A gente estava falando agora, pessoal, do pássaro, da lavandeira, o passarinho, que lembra aquele que é a rolinha. Tem aqui, no Nordeste. E a lavandeira, que, para quem é católico, todo mundo sabe que é um pássaro que o pessoal diz que é abençoado. Para quem não sabe da história, o Robson, que é... Eu só falo Robson agora, não tem jeito. É o Jarbas, que é mais novo do que eu, não sabia da história, que era a lavandeira que o povo dizia, que é um símbolo de quem lavava as roupas do Padre Cícero, do Juazeiro do Norte, aí para quem conhece muito, né? Que é aí visto como santo. E algumas pessoas, principalmente de outras religiões, não acreditam em santo, nessas coisas acham bobagem. Mas quem é católico tem muita fé em Padre Cícero. Por isso a lavandeira, e é o nome dessa vaca aqui agora.